A aceitação acontece em 2007, quando eu decido iniciar a minha transição, porque a dor era tanta que eu achava que a única hipótese que eu tinha era o suicídio. E eu iniciei um processo em que as minhas atitudes e os meus pensamentos eram de autodestruição. Eu comecei a tomar comprimidos, mas também para esquecer aquilo que eu sentia. E mais tarde também perdi as minhas avós, em 2016, com meses de diferença. Eu comecei a pensar que a vida já não fazia sentido nenhum, se tudo o que existia na minha vida era dor. E então foi a primeira vez que eu tentei o suicídio. Eu acerrei no carro e a meia da noite fui conduzir de forma completamente suicida. E isto não passa daqui e por milagre não aconteceu nada. Mais tarde voltei a fazer o mesmo, várias vezes. Até que um dia eu pensei, ou isto continua até o fim, ou eu tomo a coragem e eu procuro alguém que me ajude. Porque o bullying foi-me a desconfiar toda a gente. Foi-me a achar que não havia saída. Que eu não podia confiar em ninguém. Que nunca ninguém me ia querer ajudar. Que as coisas nunca iam melhorar. Mas encontrou uma porta? Encontrei. Não foi fácil. Porque é muito difícil encontrar no entejo alguém que esteja aboitado a lidar com problemas deste género. Há uma coisa que teve, muito importante, que foi o apoio incondicional da sua mãe. Olá Rosário, muito boa tarde. Bem-vinda. Este sofá nunca teve tão bonito com estas mães maravilhosas que estão aqui hoje. A senhora teve a capacidade, não interessa que voltas deu cá dentro de si, porque deve ter, virou-se do avesso várias vezes, mas teve essa capacidade de perceber o que se passava com a sua filha. E ainda bem, porque hoje está aí e está a ajudar também a Sandra neste processo. Por isso é que eu digo que o sofá está tão bonito. Porque temos duas mães cheias de amor. E começou a ajudar a sua filha neste caminho. Não terá sido fácil para si também. Claro. Não. Como é que deu a volta? Como é que conseguiu, apesar de todas até as afrontas das pessoas, manter-se ali firme neste apoio incondicional à sua filha? É o amor de mãe. É o amor de mãe.